Legendas por TIAGO ANDERSON A gente vai precisar do Gripenhuck Então eu vou pegar o Gripenhuck e seguir pelo penhasco das trevas Esse cara é chato com essa ponte, viu meu? Gripenhuck tá aqui Com o nosso gancho Tô na fortaleza das trevas O Gripenhuck dá pra ir por aqui de boa, né? E aqui é o lugar, né? Aqui era um lugar bloqueado Tinha uma porta antes, uma porta mística Que depois do nosso final épico A gente liberou ela Eu vou tentar pular direto, né? Vai levar dano de queda aqui, né, brother? Vai dar coisa ruim não, né? Não, não deu, beleza Vamos lá, usar o glorioso Gripen... Ah, não, velho Eu vou precisar da espada também Isso aqui só quebra com a espada Oh, que vacilo em jogo Que vacilo Que vacilo no esquilo Vamos lá, de novo, de novo, de novo De novo Espero que não tenha nada depois, né? Espada e Gripenhuck Aí talvez precisa da bomba também Sei lá o que mais Mas que caramba, hein? Depois desse monte de dano que eu levei Eu vou até seguir pela rota das fadas Fazer o que, né? Preciso devidinha Lavamos nozes de novo Tomara que espada e Gripenhuck Seja o suficiente É, se eu fosse levar mais coisa pesada aqui Eu não ia conseguir passar simplesmente, né? Aqui tem que ter responsabilidade, hein? Quebrar bloco a mais Se ferra Beleza, e agora? Uma passagem Eita Caramba Que confuso Que passagem difícil Aí, deu certo Não, não Oh, diz Oh, oh Pronto Ah Mas tu é um batoré mesmo, hein? Pronto Tem que ser ninja, hein? Tem que ser ninja, hein? Bagulho difícil, hein? Botão bonito Torre das trevas Estou na torre das trevas Quem diria? Botão Força Persistência Destreza Sabedoria Dê um passo em falso E toda a sua jornada Teria sido em vão O que? Não me assusta não, hein? Olha lá Faz ideia Não tinha isso daqui antes, né? Foi o botão que ativou, provavelmente Torre das trevas Finalmente Eu vou subir esse lugar Finalmente, hein? O que será que tem de bom aqui? Um monte de guerreiro Para a gente assassinar Seus servos das trevas Vocês são das trevas Sabia? Câmara da força Por que a Câmara da Força? Não tem nem como subir Talvez pela direita Caramba, tem bastante coisa Então o jogo, hein? O final O final Não era o final Finalmente Há mais coisas E como que eu vou subir aqui? Não sei, cara Isso tá bem suspeito, né? Hum... Será que eu tenho que jogar o server Para o outro lado, velho? Vai lá, cadáver Tem que fazer um montinho de cadáver Ali para subir Não é possível, cara Se eu errar E cair no buraco Já é, Elvis, né? Não? Ai, ai Boa, boa Será, mano? Vamos lá, cadáveres Decidi vocês empilhados Respeite Ai, ai, tá bom Ai, moleque Caramba Truque malignácio Câmera da persistência Já até sei porquê, né? Porque o pulo vai ser difícil Bem difícil, aliás Ô, desgrama Eu tenho que matar esse cara primeiro Eita, pulo difícil Isso aqui é um desafio extra plus, hein? Filho da miséria Deveria ter ajudado mais vida Aparentemente Com as fadas, né? Aí, matei Beleza Agora ficou mais sossegado Ai, como que vai ser o pulo daqui, mano? Deve ser um pulo Um pulo Um pulo Um pulo Milimetricamente sensível Estrognoficamente sensível Será que dá, velho? Tô desconfiando que não dá, não Tô achando que não vai, não Deixa eu ver se não tem nenhum bloco fantasma Aqui, de repente, né, meu? Não, aparentemente não tem Os lados são iguais, né? Aparentemente Cara, não dá pra dar pulo mais perfeito que isso, tá? Aí, foi Foi Difícil, hein? Malignácio, eu diria Hum, é que não pode dar vacila, hein? Ah, moleque Se eu errar, você tem que tudo de novo, né? Mais uma câmera agora Câmera da destreza Tem que ser um garoto destro O quê? Filho! Filho! Filho da mãe! Filho! Você não fez isso comigo, jogo Jogo, você não fez isso comigo Não, tá de zoeira Não, tá de zoeira Ah, eu consigo voltar Nossa, que susto, velho Que susto, mano Caramba, pensei que eu não ia conseguir voltar, velho Que trollagem Que trollagem, velho Que trollagem O quê? Como é que é isso aí, meu jogo? Não, pera aí Tem uma pedra no meio do caminho Eu tô vendo certo Eu vou precisar trazer a bomba pra cá Mas de que jeito? Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo Pera aí Não tem como Não tem como Ih, rapaz O bagulho ficou hardcore agora, hein Por que tem alguns lugares que reagem como rampa? Será que eu tenho que jogar esse boneco lá pro outro lado, mano? Não pode ser Tem uns objetos ali que eu não sei o que que é É, eu vou tentar ir direto, vai Provavelmente não deve ser o certo É, na verdade eu nem vou conseguir, né Deixa eu ver Não cai, mano Toda vez que eu caio aqui Leva um susto Para Parou Parou, parou, parou Vamos ver se eu consigo, hein Não Eu vou precisar do cadáver do bicho mesmo, hein Este jogo está ficando maluco Não É, eu me assusto ainda Tô falando que eu me assusto com essas coisas Vocês que estão acreditando Mas será que eu vou ter que manipular o cadáver pra ir pra lá, velho? Aí, boa Boa, boa, garoto Bela plataforma Eu mesmo não consigo passar aqui Aqui não pode ter uma falha, hein Ai Ai Confia no pai Confia no pai que agora vai Uh Isso aqui aqui, mano Queimei a pedrinha Queimei a pedrinha Eu tenho que matar a pedrita? Ah, não é pedrita não É só matinho Mano, eu tô comendo Tem uma trollagem, velho De cair tudo Meu Deus Que agonia, velho Que agonia Tem um robô ali, velho Eita, rapaz Câmera da sabedoria Tenho que ser sábio aqui agora, hein Por que eu tenho que ser sábio? Do que que eu tenho que saber? Eu tenho que quebrar blocos numa sequência correta Tenho que medir meu pulo Hum Tá Tem uma galinha ali, velho Por que que a galinha tá ali, velho? Eu tô com medo de dar um ruim nesse lugar aqui, rapaz My God, velho My God Eu vou quebrar um desses, né Só que eu tenho certeza que eu não posso quebrar todos Tem que quebrar os corretos apenas Isso é ser sábio Então eu quebrei um Nem consigo subir Não, eu tenho que conseguir subir, cara Hum Ah, o que que eu tenho que saber aqui? Do que que eu não sei? Acho que eu tenho que pegar o Guiperhank no cantinho mais possível, né Dá pra ir mais? Não, aqui não Aqui é o cantinho, mais cantinho Aqui eu acho que é o melhor Aí, aí, boa Boa Boa, garoto sábio Garoto sábio A gente não pode quebrar blocos errados aqui Que vai dar muito ruim isso aí, velho Agora tem que saber quais eu vou quebrar, né Não posso quebrar errado aqui Senão vai dar ruim Posso quebrar os dois de baixo Os de baixo não servem absolutamente pra nada mesmo Eles só atrapalham Posso fazer o caminho pro baixo Subir pelo outro lado Ah, sim É isso que eu posso fazer Beleza Tenha sabedoria Tenha sabedoria Faço o caminho pro baixo Depois subo pelos blocos da direita Então, quebra esse cara Quebra esse cara Quebra esse cara Parabéns Quebra Aí, boa Quebra esse cara Boa Aqui eu tinha que tomar muito cuidado Porque se quebrasse de cima já é Torrinha sapenga, velho Boa Boa Agora é só correr pro abraço Pegar o galináceo Ok Tem uma placa ali Vamos ver o que a placa tá me falando Que medo Faz um zoom assim não, meu Eu deveria ser capaz de chegar lá Já que há uma placa Escrito você O que? Não Vou pegar a galinha E pular pro outro lado Vamos seguir a flecha Né Frangnácio Aonde que eu vou parar Eu não sei A galinha virou um corvo É uma impressão minha, velho Essa galinha tá estranha Ah Lá vamos nós Deserto, velho Deserto tem vento Isso é muito bom Eu tenho que atravessar o deserto, então? Caramba, velho Caramba Tomara que não falhe isso daqui E eu fico implanando, né? Tomara que não dê ruim Caramba Eu vou atravessar o céu do deserto Não acredito, cara Esse jogo é muito insano, velho Tô com medo, velho De dar uma trollagem a qualquer momento aqui, cara Nossa Vamos lá Vamos pensar no bem Eu tô perdendo a altura É uma impressão minha, velho Perde a altura Não, meu Vamos forte, galinha Vamos forte Eu tô bem baixo já, parece, né? Que agonia, cara Que agonia Que agonia, velho Não vai dar 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 Deu? Deu Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Parece que eu tenho que ficar nesse buraco Não é mesmo? Ai, meu Deus Cara, não vai dar ruim Eu tô na interrogação Não? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, tá Tudo bem A gente não vai voltar pro lugar Lá que a gente já conhece Ótimo que eu tô indo, velho O que tá acontecendo? Tô caindo Estou caindo Cada vez mais caído Cheguei Aonde eu não sei Cheguei lá que tem a música feliz Bonita Nada pra cá Um lindo oceano Caramba A luz divina O que será que vai ter aqui, cara? Uma praia Uma outra ilha, então, né? Melhor música do jogo Um botão que eu já apertei ferrando tudo Há sempre uma saída Puts Eu já fiz besteira, né? Será que eu já fiz besteira? Eu topei o caminho ali, velho Ah, não, velho Sério que foi uma trollagem? Para aqueles que gritam Sempre uma saída Para aqueles que gritam Não, sério Sério É sério que eu tapei o caminho? Não Ah, eu tinha que tapar de novo Não Não, não Não Não, tá de zoeira, jogo Não, não Aperta esse botão, não, meu Não, tá de zoeira, jogo Tá de zoeira, velho Não, mano Não 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 Não, deve ter uma saída mesmo Vou cair aqui Vai ter coisa aqui Sabia Tinha que ter, velho Não ia fazer sentido Ia ser muito roubado E agora? Não Não tem nada aqui Não, brincou Não, velho Eu não vou fazer tudo de novo, não Negativo Não, não, não Não vou refazer tudo Não, jogo Não vou refazer tudo Isso é maldade demais, velho É maldade demais A torre é difícil, velho Não, cara Não, não É, não É pegadinha, velho É pegadinha Deve ter uma Não é possível, velho Vou ativar todos os botões Vamos ver o que dá Aqui, aqui Encontrei a saída Boa, boa Pô Que susto Que medo Cara, eu não quero repetir tudo de novo, não, mano Mal difícil aquela torre, velho O que é isso? Antes de haver 100 finais Houve um começo Eita Uau O que é isso aí, meu? Eita, é novo Você agora possui o protótipo Carregando Proto-Ventury É o quê? Ok Tem mais finais pra gente No protótipo Provavelmente versão beta do jogo Bora lá, então Ok, o jogo conseguiu ter os gráficos menores ainda, né? Ok Ok Bonito Protótipo bonito Cara, será que dá pra gente voltar pro protótipo depois? Fazer os 10 finais seguidos aqui no episódio vai ser difícil, cara Ou não, né? Começar pulando o penhasco Sem hesitação, Tim decide Pular do penhasco Uma decisão estúpida Mas teve uma tiverem que ter caído Final 7 de 8 Beleza Não tá traduzido, né? Vou tentar traduzir por cima Vamos lá Vamos de canhão Foi As músicas são diferentes, né? Tudo diferente E aí? Tô descendo Tô descendo Tô descendo Cai na água Estou andando na água Vou voltar Lógico que eu vou fazer o caminho contrário, né, meu? Vamos ver o que eu ganho aqui Ok, mais água Água pra caramba E agora mais água Meu Deus Mais água E agora? Uma placa Legal Persistência É uma grande virtude Parabéns pra você Agora Nadie de volta Sério? Não tem nenhum finalzinho? Sério o jogo Sérião Nossa Parabéns, hein? Parabéns Muitos parabéns Isso é trollagem de verdade Porque, nossa Eu odeio pra caramba, velho Vou ter que dar tudo de novo Ai, meu Deus Pior do que o final troll É não ter um final troll Numa coisa que é tipo pra tempo Olha Parabéns, hein? Parabéns Parabéns Quem diria? Quem diria? Pressione o Z para pular O X marca o lugar Não se preocupe com isso agora Ok É difícil ir sozinho Pega uma espada Você tem uma Ultra Master Sword Vou usar minha espada Ok Ele não pega peso Não fica mais pesado Deep Growth Não, eu vou por cima Eu sou aleatório, tá ligado? Não posso Filho da mãe Talvez eu tenha ficado mais pesado Não sei Bora cavar buracos Continuar reto Aqui é pra cavar Essa parede aqui é o que? É uma corda? Não sei Vamos seguir no reto Eita rapaz Cuidado com a lava Cada um tem bastante coisa O bumerangue tem propriedades especiais Obrigado pelo aviso Será que eu não consigo subir? Ah, consigo atacar essas plataformas Tá Posso passar por aqui É Tô ligado nos esquemas Apertei um botão Fizou a ponte Mas quero continuar indo além Caramba É muita coisa Vamos descendo agora Isso Eita Belo poço Belo poço Atenção Não cave aqui Eu não tenho nem pá Como que eu vou cavar? Se liga, meu Ô, plataforma Falou Elevador de aventureiro Última revisão em 2017 Tomara que ele não dê problema Tomara, né? Se você der problema Eu vou ver Acontecendo agora Porque tanto rolê de elevador Se você vir pra cá Provavelmente você vai ter que esperar Pelo elevador de novo Ok Genial, hein? Parabéns Quem diria Várias plataformas Voltou um pouco à esquerda Tinha uma placa pra lá, né? Nossa senhora, hein? Olha, guardas Bem-vindos Mercadia É o vendedor, né? E aí, meu querido Vamos comprar coisa? Vender coisas Eles quase não falam Será que dá pra matar o... Vendedor? Não, não dá Sem morte de amiguinhos E de guardinhas também Sem morte de ninguém Minhas guardas são... Diabólicas Pegado pela dica O jogo tá bem diferente, né? Pegar o escudo Eu tô ficando mais pesado, cara Não consigo sentir muita diferença Mas acho que sim Levemente A gente vai ver depois De pegar um monte de item, né? Olha o deserto aí E aí, mano? Beleza Montanha verde Grip and Huck Instruções O Grip and Huck É bem lentinho É, eu tô ficando pesado sim Tá? É oficial Estou ficando pesado Eita Será que eu não consigo quebrar? Perigo não jogue coisas na roda Não sei de que roda Vocês estão falando Por isso mesmo Não vou fazer nada Qual a vantagem de chegar aqui? Ninguém sabe Vou ter que descer, né? Unica opção Falhou 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 pra vocês A bomba Single use Só pode ser usado uma vez Tudo bem, mano De boa, tá ligado? Ai, meu Deus Ele colocou sozinho Nem pra se clicar Includiu a bomba Explosão atômica, hein? Poderos Eu conheço a música Misty Caves Subindo Descendo Subindo Descendo de novo Legal que não tá Totalmente chiptunes, né? A música Ok, vou apertar esse botão Que deve ser bom Vou abrir essa alavanca aqui Seguimos Adiante Água aí, ó Água que conhecemos Eita, a música ficou malvada agora, hein? Bora seguir Por trás da cachoeira Todo bom jogo tem uma caverna por trás da cachoeira É a verdade, viu? Castelo obscuro Adiante Apenas o entregador de pizza pode passar Pra que serve o escudo, afinal de contas? É pra me deixar mais pesado Aparentemente só isso Castelo obscuro Essa ponte tá estranha Tô comendo ela quebrar, velho Tá, tudo bem Tá, tudo bem Tudo tranquilo Bonito E o trevoso Aguarde um momento Não tente salvar a princesa Enquanto estiver fora Ah, perdi o elevador Fica tranquilo, meu Jamais farei isso Senhor das trevas daqui também, né? Elevador, desce Elevador Obrigado, hein? Demorado, hein? Não Pula mesmo Pula Parabéns Pra você Eu pulei Ele caiu no elevador Frustations, velho Frustration Não pula Não aperta o botão de pulo Que é o que faz pular Não faça isso Certo? Certo Uhul A ponte é meio instável Tome cuidado com seus passos Beleza, Dark Lord A bigorna aí Claro que eu vou pegar a bigorna Não, né? Esse truque eu já conheço Você vê que eu tô em busca dos finais Mas bora procurar a princesa Hoje a gente perdeu uma boa lição Vamos aprender uma nova agora Ter um monte de coisas Não te faz feliz Cada passo da jornada é difícil Mas a princesa tá aí Será que é o Mímico? Ou será que é a princesa mesmo? Aê Você pegou a princesa Vocês estão tratando mulheres como objeto Desculpa Aí o final O que? Tinha a princesa falando atacadas no meio do caminho E ele pegou a primeira coisa e atacou A primeira arma que ele pegou Pra atacar os monstros E esmagar os monstros foi a princesa Ok, o final original, né? Usei a princesa como arma Tá aí, disso aí eu também não esperava Ok, tá bom Isso quer dizer que eu tenho que ir sem objetos pra lá? Não sei Fiquei confuso agora Encontrei dois finais, os dois finais finais Mas ainda faltam seis E bom, esse vídeo tá bem recheado de coisa já, né? Eu vou sair no protótipo Eu espero que eu consiga voltar sem ter que fazer Todo aquele negócio de novo Meu Deus, né? Não quero repetir todo aquele negócio difícil, não Não usei, vamos ver Ah, tá aqui É isso aqui? Não, é isso aqui, é isso aqui de baixo O que é isso aqui de cima? Ah, é pra escolher o boneco Editor de heróis? Tem um editor de heróis? Oh my god, eu posso criar meu próprio boneco Que bonito Dessa parte não tava ligado, não Interessante E aqui é o protótipo, certo? Ah, eu posso ir o protótipo quando eu quiser Ufa, que alívio Bom, galera, então é isso aí A gente continua no próximo vídeo Muito obrigado a vocês que acompanharam Um forte abraço e... Fui! Valeu, galera! Tchau, tchau!